Vixe, é o piseiro apaixonado do Guga Simbó Eu já bebi pra te esquecer Beijei outras bocas, mas só penso em você As paradas que tu faz na cama, eu tenho saudade de te obedecer Vota pra mim, bebê Se estou com saudade de fazer um amor de com você Se estou com saudade de fazer um amor de com você Um amor gostosinho com você Não tem jeito Pode espalhar que é o DJ Guga no piseiro É o piseiro apaixonado do Guga Já sabe né Eu já bebi pra te esquecer Beijei outras bocas, mas só penso em você As paradas que tu faz na cama, eu tenho saudade de te obedecer Vota pra mim, bebê Se estou com saudade de fazer um amor gostoso com você Um amor com você Um amor com você Um amorzinho com você Um amor gostoso com você Um amor com você Bebê Se estou com saudade de fazer um amor gostoso com você Não tem jeito Pode espalhar que é o DJ Guga no piseiro É o piseiro apaixonado do Guga Zipa Jopa Boa lugar